Salve, salve rapaziada, eu sou o Marcelo D2, tô aqui no João Rock 89, a Rádio Samba. Valeu, valeu, aqui é a Cazuza, tô aqui presente aqui na Rádio Rock 89, valeu. 89 é a Rádio Rock, eu sou a Julia e eu tô aqui com o Jonga e o D2 que fizeram um shows aço agora no João Rock. E aí pessoal, conta um pouco de como foi esse processo de trabalharem juntos, de onde veio essa ideia? Cara, eu acho que essa ideia nasceu com a gente quando a gente nasceu, tá ligado? Eu e o Jonga a gente tem mesmas origens, mesmos pensamentos, a gente é rapper que ama samba, a gente, cara, vejo o Jonga hoje em dia assim, pô, me sinto honrado, representado pra caramba por esse cara, sabe? Já venho vendo ele desde o começo da carreira dele, percebendo o jeito que ele canta, o jeito que ele fala nas entrevistas, maneiro pra caramba. Acho que, assim, não tem um festival mais legal do que esse, o desafio de vir aqui, dois rappers tocando samba, o Jong Rock, tudo isso é muito legal, cara. A galera tava muito receptiva, assim, a gente tocou entre CPM e Pitch, né, mano, maior loucura, assim. É, cara, pra mim é um prazer danado, cara, dividir o palco com esse cara, é incrível, o show foi demais, o show foi demais. E essa, vocês já estiveram no Jong Rock antes, como que vocês descreveriam esse festival? Então, mano, é louco porque o Jong Rock, eu acho que, né, o nome é Jong Rock, óbvio, mas o bagulho cresceu tanto, né, mano, a cultura brasileira de um modo geral, a música preta também, invadiu o espaço de uma forma tão grande, tá ligado? Tipo assim, é exatamente o que o Dedeus tá falando, não dá nem medo de cantar samba aqui, a gente sabe que a galera vai vir, entendeu? Porque, tipo assim, a música preta de um modo geral, samba, funk, rap, tá fazendo cada vez mais parte da cultura, tá ligado? Então, tá aqui somando pra isso de alguma forma, tá ligado? E trazendo um bagulho que também, apesar de ser o que a galera consome, o que a galera gosta, mas que às vezes não tá no imaginário do que vai ser, tá ligado? É foda. E fazer isso do lado de um cara que eu admiro desde criança, porra, isso é indescritível, né? E Dedeus, você tá aí viajando o mundo com o seu projeto Um Punhado de Bamba, conta pra gente o que esse projeto significa pra você. Cara, pra mim é um momento, assim, eu sou um cara inquieto pra caramba, artista inquieto demais, assim, pra mim é um momento de transição mesmo, sabe? A gente tava conversando ali no Camarim, pô, faço rap há 30 anos, muito feliz, a cultura hip hop me deu tudo, sabe? Me deu principalmente conhecimento e autoestima pra estar aqui. Antes de conhecer o rap, cara, eu era um moleque, sabe, sem autoestima, que fiquei calado e tal. O rap me deu, eu costumo dizer que eu nasci num ambiente muito musical, mas foi o rap que me deu voz, me fez levantar minha autoestima mesmo. Mas, cara, eu acho que tava na hora de pegar todo esse conhecimento que o rap me deu e levar pro samba, sabe? Fazer o samba conectar com essa rapaziada que tá aqui, essa molecada nova e tal. Esse projeto, cara, a gente tá indo agora pra Europa, no meio do ano, fazer 11 shows lá, final do ano a gente vai pra Austrália, Nova Zelândia e Japão. Então, essa galera que tá tocando comigo, cara, assim, a minha vida inteira eu tive banda com meus amigos de infância, sabe? Então, esses caras agora, não. Falei, pô, vou tocar samba, fui nas rodas de samba no Rio de Janeiro, falei, pô, esse aqui, ó, Quirino, o cara é neto do Quirino que tocou com o Mestre André. Peraí, os caras, qualquer roda de samba que cê for no Rio de Janeiro, cê vai achar isso. Vai tá lá. E aí, pô, tocar com esses caras, participar desse momento deles de crescimento como ser humano, artista, sabe? Primeira vez que vai pra Europa, primeira vez que vai pros Estados Unidos, primeira vez que voa de avião, primeira vez que... Pra mim isso tem sido demais, sabe? Sei lá, eu costumo dizer que esse projeto, do novo samba tradicional, é como um arco e flecha, tá ligado? Quanto mais tu puxa lá atrás, mais ancestralidade, mais a gente vai atingir lá na frente. Esse é meio... Pô, me dê um gás novo pra fazer música, eu tô feliz demais. E o João Roque, ele tem uma característica muito única de misturar vários artistas de vários estilos diferentes e também um público muito diverso. Tem aqui tanto pessoas, artistas, bandas que já tem anos, décadas de bagagem, quanto artistas mais novas. Qual conselho vocês dariam pra um artista que tá começando? Tipo, os que tocaram no concurso de bandas e ganharam e estiveram aqui na abertura. Tu fala disso agora, né? Eu tava falando disso agora, velho. A gente tava ali trocando ideia, né? Se incentivando antes do show e eu falei disso que, tipo, dá pra ganhar dinheiro, dá pra ficar famoso, dá pra fazer isso tudo, né? Não é pra todo mundo, tá, menina? Já nós falamos que todo mundo vai ficar falando, todo mundo vai ganhar dinheiro. Não é, isso é mentira. Porém, mano, o bagulho é a nossa vida, mano. A gente, tipo assim, pela condição que o D2 tem, que o Jonga tem, dá pra gente ficar lá sentado olhando as coisas e fazendo o básico. Investe ali, investe aqui, vai dar certo. Mas não é não, mano. O bagulho é a nossa vida, tá ligado? É uma coisa muito maior aqui, entendeu? Então, acho que quem faz isso tem que entender que isso é um processo de vida mesmo, entendeu? O cara, quando ele acorda de manhã, ele tem que estar, a cabeça pensa em música. Quando ele dorme, a cabeça pensa em música, tá ligado? Ele e ela, no caso, entendeu? Então, tipo assim, isso aqui é a parada que faz o coração bater de verdade, tá ligado? E hoje eu entendo, porque quando eu ouvi uma música, ouvi uma melodia, quando eu ouvia D2, quando eu ouvia... Tudo quanto é tipo de música que você pode imaginar. Desde o rap ao samba, quando eu ouvia Racionais, quando eu ouvia Almir Gui Neto, tá ligado? Quando eu ouvia Alza Soares, o negócio batia em mim no jeito diferente. Hoje eu entendo isso, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que a gente respira mesmo, tá ligado? Não é pra tirar onda. Não é papo também, aquele proselitismo, aquele negócio tipo assim... Pô, não é porque é por dinheiro, não é isso, mas é porque é real, mano. Isso aqui é uma coisa que... Sei lá, mano. Não dá pra... É difícil até colocar com palavra, né, mano? É vida, é vida mesmo, né? Corre dentro do sangue, dentro da veia. Música, é isso, tá ligado? Então, assim, vive a parada. Se você tá vivendo a parada e acha que você tá vivendo a parada, acho que a chance de dar certo é maior, tá ligado? Acho que é isso. É isso aí. 89 é a Rádio Rock, rádio oficial do João Rock. É verdade. A Rádio Rock, rádio oficial do João Rock.